Olá pessoal do YouTube Pessoal estou aqui com mais um vídeo aqui no canal Navegando por João Pessoa Pessoal hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do Centro Histórico Do Centro de João Pessoa Centro Histórico rapaziada Fica aqui próximo a estação de trem Vou mostrar pra vocês aqui Como está hoje em dia Pessoal essa principal aqui descendo aqui Pessoal É dar acesso a A Casa da Pólvora Procevio também Antiga Procevio Mostra pra vocês aqui outro pedaço Pessoal Se inscreva no canal 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 E aí Outro prédio antigo aqui, rapaziada Antigo e praticamente Tá abandonado, né? Precisando aqui de uma reforma É uma igreja aqui, bem antiga Vou mostrar pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês aqui essa parte aqui Abandonado aqui, ó, tá abandonado aqui também, ó E aí, ó, tá abandonado aqui, ó, tá? Igreja, ó, tá abandonado aqui, ó, tá? Igreja é muito bonita, hein, pessoal? Igreja é muito bonita, hein, pessoal? Igreja é muito bonita, hein, pessoal? Pessoal, pessoal, quem não foi inscrito no canal aí, pessoal, quem não foi inscrito no canal aí, que se inscrever aí, pra... Olha aí, ó... Olha aí, ó... Olha aí, meu... Minhas aventuras, né, ver aí minhas aventuras, meus vídeos Escreve aí, deixa o like aí, ativa o sininho Pra você receber de primeira mão Novos vídeos que eu vou postando Aquela parte ali, pessoal, já é no Porto Capinha Aquele rio ali é o rio Sanhauá E o Sanhauá passando ali... E o Sanhauá passando ali... E o Sanhauá... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem não for inscrito aí, quiser deixar aí o... se inscrever, né? Deixar aí o like. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.